E o Nicolás em 36 anos, experiente goleiro do central, ano passado o Best jogou 32 jogos pelo Fluminense do Piauí, está mostrando que está em forma A direita jogou com o Renan Dutra, tentou um lançamento longo, bom passe com o Pedro Costa, ele faz o cruzamento, a cabeçada duas vezes, Nicolás A primeira cabeçada foi do Mascote, na sobra o Gustavo Hermel de cabeça também, que milagre fez o goleiro do central Esse já é o Fábio Bahia com a bola, camisa 11, puxou para a perna boa, Fábio Bahia bateu para o gol, espalma a Nicolás Bom lance do camisa 11 do Porto, e com menos de um minuto, ele passou da bola, vem o levantamento com a perna canhota do Danilo, sai do gol Nicolás A sobra, vem finalização do Fábio Bahia, teve um desvio do goleiro Nicolás, bateu para o gol e o Nicolás botou para escanteio Não conseguiu dominar, olha o contra-ataque Júlio, de primeira, bola na frente, boa, vai sair do gol o goleiro Nicolás E o árbitro aponta tiro de meta apenas É de muito longe, Matheus jogou lá dentro, Nicolás Com personalidade, sai do gol, fica com ela Cobrança de escanteio pelo alto, sai do gol, subiu, desceu com ela o Nicolás Já ligando rapidinho Tá aí, mandar um beijo para minha namorada lá em pau amarelo nos acompanhando Tem que fazer a média, né? E aqui tá saindo o goleiro Nicolás, como o Líbero, hein? O time do zagueiro aí Maguari que tá amanhã na tela da TV FPF Cruzamento para dentro da área, vem um toque de cabeça para o gol Para a defesa do Nicolás Que já sai em velocidade Tenta arrancar em contra-ataque a equipe do central Mas errou o passe, olha onde tá o Nicolás, hein? Esse é Hebert De novo no mano a mano Hebert puxou para a canhota Ele mandou para o gol E spalma a Nicolás A Giva 20, Matheus Serafim Vamos ver esse levantamento Dá um tapa na bola O goleiro Nicolás A bola parada pode ser crucial Edvine fez o levantamento De novo Um tapinha do Nicolás O Nicolás dá um tapa na bola Vitor Ferran Lateral esquerdo do Ibe Já autorizado Levantou para dentro da área Nas mãos do Nicolás Segura firme Já sai jogando rápido Tenta ligar contra-ataque da equipe do central Jonathan Leiton na bola Mais uma vez Cruzamento para dentro da área Nicolás de soco Afasta o perigo Ali do João Vitor Ela fica com o goleiro Nicolás Que já manda para frente Faz ótima reposição Aí a bola com o Nicolás É direito Manda para frente Próximo Próximo Música 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 Cruzamento Bola levantada Sai Nicolás Olha o levantamento A bola na área Sai de soco o goleirão Esse é o número 23 Do Jason Bom lançamento A bola correu demais E saiu da meta O goleiro Nicolás Ainda hoje Às 9 da noite Teremos o duelo Música Música Eu queria ter vencido Teve um pênalti O Danielzinho desperdiçou Então tudo isso Leva a crer que tenhamos Um grande jogo E aqui o cruzamento Para a área Afastou o goleiro Nicolás Na tentativa Ela Recebe de volta O camisa 7 Com a canhota Faz o levantamento Nicolás A bola está sobrando Na área Jogada rasteira Procurou o domínio Está aí o centro avante Bateu marcado Nicolás Fica com ela Música Forte da zaga Forte foi do Jean Bola na frente Para ninguém Nicolás sai do gol Tem pressa Já conecta Ali com o Ed Equipe do Ibis Tem o levantamento Para dentro da área Nas mãos Do goleiro Nicolás Sai de soco A Nailton Santos Música Ítalo De novo Edvine Faz o levantamento Na área Sai do gol Para ficar com ela O goleiro Nicolás Ele está tentando E quem tenta É o Petrolina Na velocidade Pega bem O goleiro Nicolás Música 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 Venícius Ebert Na direita Pode fazer o cruzamento Sai bem do gol Para ficar com ela O goleiro Nicolás Já tenta ligar O contrário Bola ficou na área Vem o retrô Matheus Serafim Para o mascote Sai do gol Para ficar com ela O goleiro Nicolás Olha a confusão Na entrada da área O Wellington Cobrou muito bem Olha a cabeçada Pega Nicolás Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso?